Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para o meu vídeo do nosso canal! Eu sou Juliana Camura e essa é minha mãe, Kathleen! E pra você que acompanha os nossos vídeos e ainda não é inscrito, vai entrando, vá se inscrevendo, porque você já é de casa e tá caindo aqui! E pra você que já faz parte da nossa família, o nosso muito obrigada! E também, se vocês gostarem dos nossos vídeos, se gostarem especialmente desse vídeo, já compartilhe aí com seus amigos, com a família, nas suas redes sociais, no WhatsApp, enfim... E nos acompanhe em mais esse vídeo, né, Juliana? Vamos lá, então? Vamos lá com a gente? Então vamos começar o nosso vídeo de hoje. E a nossa receita de hoje é um cookies gigante de chocolate com recheio do quê, Juliana? De Nutella! De Nutella! Na verdade, essa receita vai ser uma experiência, né? Nós não fizemos, né? Vai ser a primeira vez, mas se vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente é porque deu certo! Então vamos começar com os ingredientes, Juliana! Aqui nós temos 100 gramas de manteiga, tem que ser bem gelada, viu gente? 100 gramas de manteiga ou margarina também. Vamos colocar na batedeira. Isso, Juliana! Tá bom? Aqui também. Aqui nós temos 50 gramas de açúcar. Na verdade, fala na receita pra usar o açúcar cristal, mas como a gente não tem, vai ser esse mesmo. Pode colocar, filha. E aqui, 50 gramas do açúcar mascavo. Então a gente vai colocar esses três ingredientes. Lembrando pra vocês que os ingredientes vão estar lá no... Gostei! Vai estar na descrição do vídeo. E vamos bater aqui, então, a manteiga, o açúcar e o açúcar mascavo por 5 minutos. O bicarbonato que pede na receita é uma colherinha de chá, então aquelas colherinhas bem pequenininhas. Nós vamos colocar meia colherinha dessa, que já tá aqui, acrescenta lá, Juliana. E meia colherinha de chá de essência, mais pra fora do filhão, de baunilha. Põe lá. Então assim, né, porque senão vai derrubar. E vamos bater por mais dois minutinhos na batedeira. Agora a gente vai pôr um pouquinho de capetonato de sódio. O quê? Capetonato de sódio. De capetonato de sódio. A gente usou a meia colherinha também de chá. Deixa eu mostrar. Essa aqui mesmo, a pequenininha. E o trigo, né, filha? Tá bom. E aqui tem 100 gramas de trigo. Consegue? Uhum. Tá bom. E voltamos a bater a nossa massa. Agora a nossa massa já tá pronta. Uma aqui, Henrique. Mostrar. Agora a gente vai apanhar um pouco de chocolate. 100 gramas de chocolate. 100 gramas. Pode ser na gota também, né, filha? Uhum. Pode pôr, Juliana? A gota de chocolate, mas quando não temos a gota, pode ser o chocolate picadinho. E vamos mexer aqui com a nossa espátula. E depois, gente, do chocolate aqui incorporado na nossa massa, nós vamos levar pra geladeira. Pra gelar por 10 minutinhos, pra gente conseguir forrar ali a nossa forma. Então, já estamos aqui incorporando. Uhum. Tá com uma cara boa, né? A Julia e o cheiro também tá muito bom. Então, já tá misturadinho. Agora nós vamos levar pra gelar por 10 minutinhos. Então, aqui foi o resultado da nossa massinha. Olha, bem gostosa. O cheiro tá muito bom. Eu confesso pra vocês que eu achei que ela ficou um pouco mole com aquele tanto de farinha de trigo que pede na receita. Então, eu coloquei na geladeira pelos 10 minutinhos e depois eu acrescentei um pouco mais de trigo até ela dar esse ponto, ó. Que ela não tá mais grudando nas mãos. Então, agora eu vou forrar a forma. A gente vai forrar a forma. Essa forma aqui, ela tem... Na receita fala 16 centímetros, mas a gente vai usar essa que a gente tem em casa, que tem 20 centímetros. Espero que a massa dê. A gente tem que forrar o fundo, um pouquinho das laterais e reservar um pouquinho da massa pra cobrir a parte de cima também. Então, a gente vai começar, né, Ju? Tá? Pode. Então, pegando aqui uns pedacinhos assim. Pequeno? Vamos começando a colocar nas laterais da forma. Isso, eu ponho aí que a mãe abre. Vou ajeitando aqui. E eu já mostro pra vocês. É só ir fazendo isso, não tem segredo, ó. Vai abrindo. Cuida pra não deixar a massa muito grossa. E assim que estiver pronta, eu mostro pra vocês como ficou. Então, nós terminamos, né, abri a nossa massinha na forma. E agora, nós vamos colocar o recheio. Como vocês viram aí, né, na thumb do... Thumb, né? O pessoal vai saber que é a thumb. Como vocês viram no título do vídeo, é uma torta de Nutella. Porém, gente, a Nutella é muito cara. E como a gente toma remédios genéricos, por que não uma Nutella genérica, né? Então, na região de vocês, eu não sei se vai ter, né? Eu sei que aqui na região onde eu moro tem essa marca aqui. Que é da Nuti. E ela é muito boa, né? É um creme de avelã também super gostoso. E mais em conta que a Nutella, a gente sabe que a Nutella é marca. Então, vamos optar aí, né, por uma marca mais baratinha. Tá dando água na boca, né? Uhum. Então, vamos colocar aqui o recheio. Puro creme de avelã. Olha isso. E não vai dar nem pro cheiro mesmo essas 300 gramas, né? Mas a gente vai colocar mais, porque a gente não é obrigado a comer uma coisa sem recheio, né, Julia? Uhum. A gente quer muito a Nutella. A gente quer muito creme de avelã. Então, mais um pouco. E aí, fica a critério de vocês. Na receita, também fala que a gente pode substituir esse creme de avelã pelo ganache de chocolate ou chocolate derretido. Mas eu acho que, né, pra quem é fã de chocolate aí, talvez é certo. Mas eu prefiro assim, né, Julia? Uhum. Então, estamos colocando o nosso aqui. E sobrou um pouquinho do resto da nossa massa. Agora, a gente vai abrir a nossa massa aqui em cima. Pra ver como que vai ficar. Então, já estamos aqui com a nossa torta praticamente montada. Só falta colocar a parte de cima. E o que eu vou fazer? Sobrou essa massinha aqui. Eu deixei ela na geladeira por mais um tempinho. Coloquei aqui um papel filme. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Mas tem um papel filme aqui embaixo. E eu vou com um rolinho. Um rolinho qualquer que vocês tenham em casa aí. Abrir ela mais ou menos do tamanho que eu preciso ali pra cobrir a nossa forma. Até tô usando um rolinho aqui de abrir massa de pão. Mas é o que eu tenho. Então, vamos usar esse mesmo. Vai abrindo. Vai deixando mais ou menos do tamanho da sua forma. A massa ficou muito bonita. Com uns pedacinhos de chocolate. Aqui na hora que assar, vai derreter tudo. Vai ficar uma loucura. Não é, Júlia? Uhum. Ainda tá aqui do meu lado. Me dando um apoio moral. Eu acho que já deu aqui. E agora vamos tentar fazer o milagre aí. Tentar virar. Olha como fica bem prático, gente. Pra cobrir a forma. Só virar aqui. Olha que maravilha. Não fica com aquelas emendas. A torta não fica feia. Cobrimos a nossa torta. A gente vai dar uma ajeitadinha aqui nas bordinhas. Lojinhas. Isso. Que coisa mais linda. E agora a gente vai levar pra assar. Vamos tirar foto. Foto, né? Pode filmar, Henrique. Vamos levar pra assar. O meu forno, ele já tá pré-aquecido. Eu vou assar aqui em mais ou menos 160, 170 graus. Vamos levar pra assar? Uhum. Põe lá. Cuidado. Tá quente. Vamos ajudar a Julia aqui pra não queimar a mãozinha. Uhum. Então estamos aqui com o nosso cookies de chocolate com Nutella pronto. E agora a Julia vai experimentar. Foca, Henrique, pra mostrar. E vamos ver se a Julia aprova a nossa receita. A nossa experiência que fizemos hoje. Vamos ver se deu certo. Bom, Julia? Também vou pegar um pedacinho aqui. Muito bom. A massa tá bem crocantezinha. Lembra muito no cookies mesmo, né? A massa da bolachinha quando a gente faz bem sequinha. O chocolate que a gente usou no meio da massa é o chocolate meio amargo. Então ele quebra um pouquinho do açúcar da Nutella. E esse conjunto de sabores, essa explosão de sabores, ficou muito bom, né, Julia? Julia, então valeu a pena. A receita deu super certo. Esperamos que vocês tenham gostado. E se já gostaram, gente, deixa o like. E não esqueça também de se inscrever se você não é inscrito. Vocês nos motivam a continuar gravando vídeo e trazendo pro canal. E a gente fica muito feliz, né, Julia? Uhum. Vamos nos despedir, então? Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.